Olá e bem-vindos! Estás pronto para fazer o Geek Up à tua semana? Eu sou o Eduardo e aqui vais poder descobrir as maiores notícias desta semana e ainda o que podes esperar para a próxima. O PlayStation Portal tem data de lançamento confirmada. O novo sistema de transmissão por Wi-Fi da Sony vai chegar no dia 15 de novembro e as pré-reservas já estão disponíveis. O PlayStation Plus terá uma subida de preço. Os serviços online vão aumentar e muito. O Essential vai passar para 71,99€ anuais enquanto o Extra chegará aos 125,99€ e o Premium a um total de 151,99€. Depois de fechar trabalhos em Starfield, a Bethesda arrancou com a produção a 100% do próximo jogo da franquia Elder Scrolls. Assim, a equipa passa agora a estar mais concentrada neste novo jogo, ficando para trás alguns membros que vão continuar a trabalhar nas atualizações de Starfield. Pokémon irá receber uma série live-action Foi confirmado pela Pokémon Company que está a ser produzida uma série live-action japonesa em parceria com a TV Tóquio e que irá ser em formato Dorama. Denis Villeneuve, o realizador de Dune, está interessado em criar uma trilogia com esta franquia e já começou a pensar nesse filme e o que irá ser adaptado. No entanto, ainda não há qualquer confirmação por parte do estúdio. Beyond Good and Evil poderá estar a caminho das consolas mais recentes. Isto acontece depois do registro no sistema americano ESRB do jogo Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition. Super Mario Wonder chegará em Outubro com muitas novidades cativantes para os jogadores. O sistema online, onde uma série de mecânicas vão proporcionar desafios e horas de diversão com amigos ou desconhecidos online. Além disso, o jogo contará com um aspecto e animações bem diferentes do passado aliado a um conjunto de power-ups novos. A Nintendo Switch também irá receber um novo design com este lançamento, já que irá ser lançada uma versão totalmente vermelha Mario da versão OLED da Nintendo Switch. A semana arranca com o lançamento de Baldur's Gate 3 na PlayStation 5. O jogo que tem deixado muitos jogadores agarrados nos últimos tempos chega agora, dia 4 de setembro, à mais recente consola da Sony. Dia 5 de setembro é a data oficial do lançamento geral de Starfield. O jogo que já está a fazer fãs por todo o lado estará disponível no PC, Xbox Series, incluído no Game Pass. Eu Sou Groot está de regresso. Estas micro curtas, com uns 15 minutos totais de conteúdo, chegam no próximo dia 6 de setembro à Disney+. No dia 7 chegará aos cinemas a nova entrada na franquia The Conjuring. The Nun, a Freira Maldita 2 é o novo capítulo da personagem mais assustadora deste universo. Final Fantasy 7 Ever Crisis chega no dia 7 ao Android e iOS. Volta a viver as emoções da NBA com o lançamento de NBA 2K24 na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Para saberes estas e outras notícias em primeira mão, passa por cafémaisgeek.com e torna a tua vida mais geek.